As modalidades futsal e futebol de praia estão agora integradas na Associação Provincial de Futebol de Luanda. O novo presidente da APFL, Ozedai Guilherme, explica os motivos que estão na base deste modelo. Relativamente à inclusão de futsal, não é basicamente um plano nosso. Nós estamos simplesmente a cumprir aquilo que são os institutivos, os regulamentos e as orientações a nível do Ministério de Ventura e Desporto, FIFA e FAF. Quanto ao futebol de praia a resposta é a mesma, também estamos a respeitar aquilo que são as orientações do Ministério da Desventura e Desporto, da FIFA e da FAF. A mensagem é que congreguem, é que apareçam, que venham ver o jogo, participam desta festa e acima de tudo, futebol forte, comunidade unida. A província de Luanda torna-se assim na primeira do país a integrar o futsal e o futebol de praia na Associação Provincial de Futebol. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.